Música Música Oi Artista principal Atriz Vou entrar né Onde é a Luísa? Escondeu Ah Eu vi que tu te escondeu Deixa eu te dar um beijo Mãe Mãe Hoje Hoje vou fazer Fludo Minha mãe veio da Bessarabia Quer dizer que é uma comida de lá Vó Quem é tua ajudante hoje? A Eliane, minha filha Ah tá tudo aí Eu quero O avental Eliane Os ingredientes Três ovos A clara aqui E a gema ali Bater as claras em neve Bater as claras em neve Agora é só misturar Tirei as gemas daqui Botei aqui Pra misturar E agora a margarina Bota uma margarina Uma manteiga Sem sal Já misturou ali a margarina Não precisa bater É só misturar Duas xícaras de açúcar Com as claras e a gema Misturar com a mão É Aqui é as claras As gemas A manteiga A manteiga O azeite então não foi Uma Duas Chega Duas E a farinha Misturar Três quartos Três quartos do quilo De farinha de trigo Isso São três então É Uma colher de açúcar de baunilha Um pacote de fermento monopoldo É pra massa que crescer Eu já vou meter a mão Com a mão a gente sente bem a farinha Quando tá toda misturada Quando começar a descolar da mão Daí tá pronto Essa massa se estica bem E bota o recheio e enrola Por isso que eu chamo de enrolados E tem que botar a farinha ali Pra não colar Vou dividir em quatro Quatro bolas Pra esticar a massa Noventa e três Amanhã eu completo noventa e três Eu nasci em mil novecentos e vinte e três Agora vamos ver o recheio A geleia de uva Tu bota em todos eles É bem ralinho Depois vai o amendoim A gente pega o amendoim com casca Torra no forno Cuida pra não queimar E depois tira a casquinha Moí com o rolo Ó Tipo uma farinha assim Eu tenho uma prima Que inventou diferente Colocou pedacinhos de chocolate com amendoim Então quando vai ao forno Derrete o chocolate E fica outra coisa Como a minha mãe fazeira com chimia de uva Tinha gente que era poiles Dizia que isso é o verdadeiro extrudo dos poiles Tá com cheiro bom já hein Que vai uma colher de suco de limão Por cima do recheio Vai dar um gostinho Eu me lembro sempre do pai ajudando a mãe A fazer os quitutes da comida judaica Agora eu vou enrolar ó Cássio Tá na forma agora Primeiro passa manteiga Depois a gente põe farinha de trigo Eu vou te dar umas batidinhas E ela vai correndo Tá lindo Muito lindo 20 minutos pré-aquecido Bem quente Tu costuma baixar o forno ou deixa sempre alto? Deixa o mesmo grau Tá e vai ficar sempre na mesma temperatura 290 graus Já vai sair ali pronto Só cortar depois Tinha um grupo que jogava cartas Era as terças-feiras E eu fazia esses enrolados O pessoal gostava E tem que cortar já Tem que cortar quando tá quente Porque depois se esfarela tudo Tá bem assadinho ó É canela com açúcar misturado Hummm Maravilhoso Esse é o Enrolado da voa malha Que eles chamam de Como é o nome? Floden Floden É saudade nessa época Dá pra guardar fechado né? Pra ficar crocante Maravilhoso Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto